Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando agora seja muito bem-vindo ao canal se é novo aqui e ainda não se inscreveu se inscreva e compartilhe aí o canal para um grupo de amigos e familiares para que dessa forma você ajude a mais pessoas conhecer o canal do amigo de vocês o amigo motociclista o Tom na área galera então vamos lá sejam todos bem-vindos Opa 60 estamos saindo aqui de Osasco pessoal vim trazer uma colega a sua casa ela foi me visitar era para estar lá curtindo com a minha irmã mas a minha irmã teve um outro compromisso mas enfim o importante que eu trouxe ela uma salva em segurança dando um rolezinho de moto então grande salve aí para nossa amiga Agatha Bacine afinal estamos saindo aqui da casa dela e agora partindo para nossa residência e aproveitando para carregar a bateria da motoca que fica parada aí na grande maioria do tempo né e precisa recarregar suas energias para estar rodando final de contas já é dia 6 de novembro galera não sei que dia que vai subir esse vídeo mas hoje é domingão dia 6 de novembro e estou chegando aqui para atualizar vocês com aquele bate-papo bacana o último passeio de moto que eu acabei fazendo foi justamente para praia e devido não poder tá saindo tanto para fazer gravações nas pequenas ou grandes ocasiões oportunidades estamos gravando e aqui estamos passando em frente a estátua da liberdade grande símbolo conhecido pela empresa avan lojas avan aqui de são paulo não é só em curitiba que a gente tem né sempre quando eu passo em curitiba tá lá lojinha e tem a estátua da liberdade também pois é e agora estamos pegando a marginal indo para casa e vamos atualizar vocês o que vem por aí né botão tá sumido cara que que tá acontecendo aí velho então gente como vocês sabem aí acontecendo muitas coisas na minha vida pessoal mas graças a deus esse ano só tenho agradecer por coisas boas altos coisas que às vezes acontece para gente amadurecer certo então só agradece a deus por esta oportunidade de estar passando por por situações boas e ruins porque isso faz parte do nosso crescimento certo e o que que vem agora como vocês sabem chega final de ano turma eu sempre tenho a mania de viajar para o sul do brasil como vocês sabem não é novidade ainda estou indeciso com as datas que eu vou estar indo para lá né mas obviamente antes de eu ir para o sul do brasil ainda vai ter alguns rolezinhos que vou fazer de moto se assim né o tempo permitir nós estamos nessa transição aí de verão e o tempo anda meio esquisito porque era para gente estar estamos na verdade né em épocas de chuvas mas é essa questão climática agora em novembro gente teve algumas regiões do nosso país que geou que chuva gélida gelo lá no sul do brasil o tempo tá meio doido viu esse tempo tá meio doido ó ó das duas que eu olha essa aqui ou aquela ali hein barbaridade deixa eu passar aqui ai então assim vai ter alguns passeios mas o tempo tem que ajudar uma parainha por exemplo cairia muito bem um sítio com piscina cachoeiras nessa época do ano eu tô pra ir num lugar chamado fazenda do zé que fica em lavrinhas próximo de nossa senhora aparecida é um sítio que tem piscinas naturais abastecidas por corredeiras de cachoeiras radarzinho radarzinho aqui é 70 é esperto aqui então tô combinando com a galera do expedição adventure rider para ver se a gente vai para lá agora talvez próximo do feriado do dia 15 não sei ainda porque de repente a gente sabe né ah vai fazer vai programar alguma coisa de moto e quando a gente acaba programando né a gente depende muito do tempo para estar nos ajudando a estar né no caso é curtindo um dia quente eu não vou pegar a principal porque aqui expressa moto não pode passar mas vamos continuar aqui então eu tô torcendo para que o tempo esteja caloroso para poder rodar com a galera curtir as águas termais que tem lá né que vai ser muito bacana muito gostoso opa e como de veras também né vou preparar motoca para poder talvez fazer essas viagens ela já foi feita a revisão geral dela mas tem que fazer agora a troca de óleo verificar a pastilha de freio né para que eu corra tudo bem e eu possa aproveitar a motoca no seu 100% e torcer para que o combustível não aumente né chega final do ano sempre tem aquele aumento agora nessa transição de governo sabe como é que é difícil né galera é uma questão complexa para nós né guardar um dinheirinho porque a gente sabe também que férias e vem viagem mas também vem as responsabilidades do início do ano IPVA, IPTU as contas do mês então a gente tem que estar atento com isso também e ultimamente eu vim gastando dinheiro que eu não podia gastar vamos guardar né vamos poupar e o resto galera é poder estar aqui ó rodando com vocês antenado se programando às vezes a gente quer trazer novidades para vocês e as únicas novidades por enquanto são essas que é o que eu estou fazendo devagar rodando na possibilidade que eu tenho né nas possibilidades e gravar para vocês conteúdos aí com a Gopro no capacete e se divertir beleza mas deixa aí nos comentários como vocês estão eu espero que todos vocês estejam bem estejam desfrutando no final de semana de vocês tá certo galera estejam com os familiares amigos estejam bem e estejam com planos positivos e que Deus esteja abençoando a casa de todos vocês para que não falte alimento que não falte nada vamos agradecer pelo ano que nós tivermos como eu falei no início do do vídeo né e assim dessa forma a gente poder estar feliz e respirando então é isso galera vou encerrar aqui qualquer coisa eu volto a gravar mais um trechinho aí fazer mais uns vídeos de assuntos que eu posso comentar com vocês tá certo? fique antenado então muito obrigado se gostou curta compartilhe e não deixe de ficar vidrado nos próximos episódios aqui do meu do seu e do nosso canal o canal do Tom na área galera valeu forte abraço e fui